Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast e o tema de hoje é fundos imobiliários. Nós trouxemos aqui um convidado muito especial, mas antes de mais nada, vou apresentar para vocês a Carol Dias, não sei se vocês conhecem ou não, é uma garota que fala de investimentos. Bem-vinda, Carol Dias, ao Irmãos Dias Podcast. Fala, Andrezinho. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Então, hoje o bate-papo promissor para quem gosta de fundos imobiliários, que eu sei que o pessoal está de olho e eu sei que vocês adoram esse tema. Chamamos quem? Danilo Bastos, que é fera nesse assunto. Queria te agradecer. Você já sabe que aqui… Eu agradeço demais pelo convite. É um prazer. Você é muito bem-vindo. Aliás, quando eu estou com dúvidas minhas, pessoais, de algum algo específico, eu já ligo para o Danilo. O Danilo sempre me dá umas dicas interessantes. Daqui a pouco ele não vai te apitar mais, hein? Eu te mando um monte de áudio que você deve ficar a pé da vida, mas a gente resolve. O Danilão aqui, a gente sempre está trocando umas informações importantes. Bom, gente, mas antes de começar aqui as perguntas, aproveita, já aperta o botãozinho de curtir, ajuda muito a gente a manter esse canal gratuito para vocês. E já confiram também se vocês estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, já se inscreve e ative todas as notificações, tá bom? Mas já quero perguntar para vocês que a gente sempre vai dar uma olhada para entender de onde vocês estão escrevendo. comentem aqui embaixo, cidade e estado, que vocês estão acompanhando aqui o podcast também. E já deixem aí as suas dúvidas para que a gente possa futuramente responder vocês por aqui, tá certo? Bom, primeira pergunta. Danilão, nós vamos te colocar na parede hoje, hein, Danilão? Fica ligado aí. Bora. Eu sei que você está preparado. Iniciantes, como começar a montar uma carteira? Como começar a investir nesse mundo de fundos imobiliários? Legal. Então, vamos lá. Sem pressa, eu falo para o pessoal que eles podem comprar um fundo imobiliário por mês. Quem está começando, o que é aprendizado, né? É importante ele comprar, ler o relatório gerencial, ele entender o que ele está comprando, não ficar olhando só dividend yield e PVP, que eu sei que muita gente resume a análise nisso, né? Ah, mas o que eu vou analisar se eu estou começando agora? Ler o relatório gerencial, tenta descobrir de onde está vindo o dinheiro, de onde esse dinheiro que vai vir para o seu bolso está sendo gerado, tá? Essa é a ideia. Ah, esse fundo investe em shopping, então deve ser o aluguel da loja. Será que tem inquilino lá? E esse outro que investe em galpão? Aí ele começa a ligar uma coisa com a outra, né? Lógico que vai ficar um monte de dúvida no começo, que ele vai proteger como de errar. Primeiro, colocando pouco dinheiro em fundo imobiliário, se ele está começando. Depois, diversificando. Então, a minha sugestão é que a pessoa tenha aí de 8 a 10 fundos, 12 no máximo, o iniciante, sem pressa, um por mês. Foca nos maiores segmentos, que são lares corporativas, galpões, shoppings. Aí você tem os fundos de papéis. Eu sempre falo dos FOFs também, como o quinto grupo, mas você pode incluir aí os head funds, né? Que são os FOFs 2.0, que também investem em ações do mercado imobiliário, investem bastante em CRIs também. Se você tiver dois aí de cada segmento, cara, não tem muito erro. É montar essa carteirinha. Quando você estudar um pouquinho mais, você vai ver, ó, coloquei esse fundo de galpão aqui, devia ter colocado outro. E você vende um, compra o outro. E aí, à medida que você for pegando confiança, você vai aumentando o patrimônio. Se fizer isso, cara, arroz com feijão, dividendo todo mês na conta, não tem erro. É, e o pessoal gosta de falar de fundos imobiliários, pra quem não sabe, é uma maneira de você investir em imóveis com pouca grana. Tem fundos imobiliários hoje que você vai pagar 30, 10, 15, 10, ou até 20 reais, pra você começar, tá certo, meu amor? Não precisa imaginar, ah, é pra um milionário, tem que ter um dinheiro de um apartamento. Você pode ser sócio de um shopping, e aí você põe uma pouca grana ali, de exemplo de vários shoppings, você não vai gastar dinheiro num shopping, investe num shopping bem que eu sou mão de vaca também, de vez em quando pode. E você vai investir com pouca grana, talvez você não poderia comprar aquele shopping, você entra como sócio, tá certo? Então, isso são os fundos imobiliários e também você ganha aí dividendos mensais, uma espécie de aluguéis, né, todo mês isentos de R, que são os famosos dividendos. Agora, Danilo, tem um número que você acha ideal pra começar a montar uma carteira? Cara, mais legal, só disso que você falou, depois a pessoa pode ir lá no shopping, tomar um café e pagar aquele café com os dividendos que aquele shopping tá gerando. Exatamente. Ou no salário, no cinema, aí vai aumentando, né? Daqui a pouco você tá comprando umas roupas. Cara, número ideal, se você tiver aí 12 fundos imobiliários e já conseguir uma boa diversificação, partindo do princípio que o investidor também vai ter outras coisas na carteira, né? Eu não sugiro que ninguém tenha só ações, só fundo imobiliário, só renda fixa, carteira diversificada. Então, em torno de 12 fundos, o investidor já consegue ter uma boa diversificação. Agora, o investidor que vive de renda, ou usa essa renda pra complementar o salário e já tem um patrimônio maior, ele pode pensar em ter um pouco mais pra buscar estabilidade na renda. Então, a gente já sugere aí de 15 a 20 fundos, né? A nossa carteira recomendada, por exemplo, da TIC, tem 20 fundos. Mas quando o cara olha pra ela hoje, tem 3 ali que estão acima do preço teto, você não entraria neles mesmo, então o cara nem conseguiria comprar. Mas uma quantidade maior dá mais estabilidade na renda. A gente atravessa aí um período de pandemia, por exemplo, onde os shoppings quase não pagaram dividendos. Ou quando a gente tem uma deflação forte, que a gente teve no segundo semestre do ano passado, e a distribuição dos fundos de papéis caiu bastante. Então, se você tem mais fundos, você vai ter, obviamente, mais segmentos e você vai ter o seu fluxo de renda mensal mais protegido. Agora, Danilo, de março pra cá, ali em março a gente via que a inflação começava a ficar controlada. A gente chegava ali próximo de 5% de inflação e já era certo que a taxa SELIC iria cair uma hora. Como o mercado sempre se antecipa aos fatos, o mercado de fundos imobiliários já começou a disparar. A gente tinha muito fundo imobiliário barato ali em março, abril, a gente falou muito aqui no Irmãos Dias Podcast. Mas, olhando pro cenário de hoje, com essa valorização que a gente teve rápida, de março até agora, setembro, outubro, qual a sua análise? O mercado de fundos imobiliários, ele tá caro, tá barato, já tá num preço justo? Legal. O que você tem a dizer? Eles não têm tanta barganha, igual a gente tinha alguns meses atrás, mas a gente ainda tem coisa legal pra entrar. A gente tem vários fundos que estão aumentando a distribuição em função de reajuste, repasse de inflação. A gente tem alguns fundos, tipo shoppings, por exemplo, que os indicadores operacionais estão melhorando, isso vai impactar no fluxo de dividendo. A gente teve o efeito deflação em junho, que impactou a distribuição de julho e agosto. Talvez até pegue um pouquinho de setembro de alguns fundos, principalmente fundos de papéis mais expostos ao IPCA. Então, o investidor só olha dividendo, né? Quando o dividendo cai, a galera vende. Aí você tem alguns fundos de papéis negociados hoje abaixo do valor patrimonial. Então, quando a gente faz conta, lá na TIC, a gente não gosta muito de utilizar PVP pra tijolo. A gente projeta o fluxo de dividendos, traz aquilo ao valor presente. Então, quando você projeta o fluxo, contando ali com um reajuste de aluguel, traz aquilo ao valor presente, você vê que ainda tem uma margem ali pra entrar. Se os juros caírem mais, aí eu tô falando de juros futuros, a gente trabalha com juros futuros, aí a gente tem mais margem ainda ou se os dividendos aumentarem, né? Costuma dar muita divergência nesse trabalho que vocês fazem, porque eu vejo muito nas suas redes sociais você batendo no PVP. Porque sempre que eu entro lá no seu Instagram, acaba aparecendo algum post você batendo um filme na questão do PVP. Costuma dar muita diferença nessa análise? Muita divergência. Alguns fundos você vai fazer a conta e o valor vai dar muito próximo do valor patrimonial. Outros, não. A gente viu, vamos pegar... Citar exemplos de fundos que venderam muitos imóveis, né? Vamos pegar o HGRU, pega o TRX que vendeu imóvel. Mas qualquer fundo de um brado de tijolo que você olhar, olha lá no fato relevante, o imóvel tal foi vendido. E olha o valor do último laudo de avaliação daquele imóvel. Você vai ver que o valor de venda ultimamente tem sido bem maior. Então, você pega o próprio HGRU, a gente teve vendas ali 30% acima do valor patrimonial. Então, eu olhar o valor patrimonial que está... Eu não diria que ele está errado. Quem faz análise, ele segue métodos corretos para fazer aquilo. A gente que na interpretação, a nossa interpretação, é que eu não posso pensar que o laudo que um avaliador chegou com as premissas dele é o que está todo mundo disposto a pagar no mercado naquele momento. Então, eu posso olhar... Eu acho mais preciso eu olhar imóveis semelhantes que estão sendo negociados. Então, você sempre tem fatos relevantes também. Um fundo imobiliário vendeu uma laje, um fundo imobiliário comprou, vendeu um shopping. Quanto está sendo pago por metro quadrado? Então, aí você compara aquilo com o valor de laudo. Ou você compara... Deixa eu ver... Fundos que estão construindo imóveis, eles trazem ali, às vezes, os dados da construção, quanto eles estão gastando para construir. Aí você vai ver, às vezes, que tem imóvel sendo vendido. Ou pelo preço de construção, que não justificaria. Aí você vai encontrando barganhas. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer é projetar o fluxo de aluguel para frente e trazer aquilo ao valor presente. Óbvio que esse preço teto vai oscilar um pouco em função de juros e distribuição. Mas eu entendo que ele traz um valor para a gente mais preciso. Porque, no final das contas, você quer ganhar dinheiro de toda forma. Mas o que te move para o fundo imobiliário é o dividendo que você vai receber. E não necessariamente a possibilidade do gestor vender esse imóvel lá na frente... Não dá nem para saber, né? Exatamente. Não é fácil você comprar um shopping, vender um shopping, comprar um prédio. Mas essa questão é só para fundos de tijolo. Só para fundos de tijolo. No caso de fundo de papel, você leva a ferro e fogo, o PVP que está mostrando em tela. Fundo de papel, a gente olha o PVP, faz alguns ajustes em função do risco. Então, fundo que tem CRIs mais arriscados, mais high yield, a gente pode dar entrada com... Não é para comprar no VP, é para comprar 2% abaixo, 3% abaixo, 5%. Então, a gente tem ali as nossas métricas de ponderação de risco. E aí, a gente vai fazer outras comparações, comprando com título público equivalente, para ver quanto você está ganhando de ágio em cima, para ver se aquilo se compensa o risco que você está correndo. Então, para papel, a gente faz alguns ajustes. A gente também não vai no PVP seco, mas a gente parte do PVP. E para a FOF, aí é PVP mesmo. Danilo, a gente, voltando aos fundos de papel, acho que uma das perguntas que a gente mais tem recebido atualmente é... Fundos de papel ainda valem a pena? Valem. Então, acho que você deve também responder isso. Bastante, bastante. Porque o pessoal fala, ah, você acha que agora não é a hora pela questão dessa questão da taxa de juros cair? Você acha que ainda tem bastante fundo de papel? Eu acho o seguinte, a gente construir uma carteira geradora de renda é um processo, né? Você leva anos fazendo isso e é um processo de acumular cotas, acumular ações, né? Você vai estar na carteira diversificada, então isso tem que ser feito sempre. Todo mês você tem o que comprar, tá? A gente está tendo, a gente provavelmente iniciando aí o ciclo de queda nos juros, mas esses juros vão cair para quanto? Vão cair para, sei lá, 10% ao ano? 9,5% ao ano? Ainda é uma taxa de juros bem considerável. A gente tem poucos fundos de papéis 100% ou muito exposto a CDI. Tem poucos, você tem KNCR, VGIR, você tem poucos fundos bem expostos ali ao CDI. A maioria é IPCA hoje, tem ali 20% de CDI, alguma coisa assim. E lembrando que eles não pagam CDI, eles pagam CDI mais 2, mais 3, olha os CRIs ali dentro. E pagam líquido, tá? Isso se você comprar no VP. Se você comprar mais barato, você recebe proporcionalmente um pouquinho a mais, quando você olha essa rentabilidade. E aí o fundo de papel, ele tem outras vantagens, tá? Então, numa carteira diversificada de fundo imobiliário, o fundo de papel vai te trazer uma reposição mais imediata da inflação. Por exemplo, se você pega o fundo que tem crises expostas aos índices de inflação, como o IPCA, por exemplo, você tem um delay de dois meses ali pra estar recebendo aquela inflação na média, né? Cara, no aluguel do imóvel pode levar um ano pra frente, às vezes mais, pra aquilo ser reajustado. Então você vai ter uma reposição mais imediata da inflação no seu fluxo, que é importante, tanto pra quem tá construindo patrimônio quanto pra quem vive de renda. Você vai diversificar alguns riscos, como vacância, por exemplo, do próprio segmento imobiliário. Então, eu comentei que shopping sofreu na pandemia, laje também sofreu. A papelada pagou bem. Então o cara que tinha uma carteira bem diversificada, ele sofreu menos. E aí você vai balancear a linha entre papel e tijolo. A gente trabalha com 30% a 50% de fundo de papel na carteira, dependendo do cenário marco. Então quando a gente, começo do ano, que a gente tava muito... A gente ainda acha que tijolo tem espaço pra andar. A gente tava ali quase 70% tijolo, 30% papel. Agora começaram a surgir umas oportunidades, né? Por causa dessa deflação de junho, a gente tem alguns fundos de papéis aí com desconto em relação ao valor patrimonial. E a gente acha que a distribuição vai continuar sendo boa deles, né? Tão boa quanto antes? Não, se a inflação tá mais elevada, se a DEI tá mais elevada, vai pagar mais. Mas ainda vai continuar trazendo uma boa distribuição. Então a gente tá aumentando um pouquinho a alocação em papel, a gente deve ir pra uns 40% papel, 60% tijolo. Ou seja... Você falou de... Só desculpa, André, te interromper. Você falou sobre vacância, que é algo super importante. Sim. Você saber quanto que tá vago do imóvel. Quanto que você considera... Vamos dizer assim... Ah, aceito. Porque o HG, por exemplo, HGRE11, ele tá com uma vacância considerável. E todo mundo pergunta. Mas e a vacância? Vale a pena? Excelente pergunta. O caso específico do HGRE, assim... Eu sei que o investidor, ele chega agora, ele abre o relatório gerencial, ele vê que tem aquela vacância. Ele fica... Pô, tá alto, tá elevado. Ele compara com a média. Se você for olhando relatórios pra trás, buscando fato elevado, a gente vai entender qual imóvel tá vago. Esse imóvel tá vago por quê? Porque quando esse imóvel veio pro fundo, será que ele já esteve mais ocupado antes, depois que a gestão comprou, que começou a ficar vazio? Aí você vai ver que eles compraram um imóvel e reformaram o imóvel do zero, aumentaram, inclusive, o padrão construtivo do imóvel, viram um imóvel padrão A. E esse imóvel, obviamente, durante a reforma, o retrofit completo, ele tava vago. E é uma posição relevante ali dentro do HGRE. Esse é um fundo que eu acho que tem feito um bom trabalho de reciclagem de portfólio, tem desafio pela frente que ele tem imóveis antigos, mas ele tem ainda o potencial de aumentar a distribuição com a ocupação do Torre Martiriano, se eu não me engano. Porque ele tem boas lojas, né? São lojas muito bem posicionadas. Lojas boas, outras nem tanto. Mas ele mesmo vem sinalizando um processo de reciclagem ali, eles têm ideia de vender. Então, assim, pra responder a sua pergunta, eu gosto de olhar a média de vacância da cidade, e aí você vai comparar com aquele imóvel, se o gestor tá fazendo um bom trabalho, se tem demanda por aquele imóvel ou se ele tá um pouco acima, abaixo da média. Com a vacância abaixo, um pouco abaixo de 10%, a gente tem um ciclo mais favorável ao proprietário. Ele consegue chegar pra vocês e falar, olha, eu vou aumentar o preço dessa sala aqui. E você não tem muito como falar pra ele, olha, se você aumentar, eu saio, porque você não tem pra onde ir. Se essa vacância tá muito alta, imagina a vacância de 30%, Carol, vou aumentar teu aluguel. Aí o André fala, não, não vamos pagar não, vamos pra outro lugar. Tá cheio de sala aqui, tem sala... Medo, né, de ficar sem. Exato. Exato. Então, essa vacância menor, ela é mais favorável ao proprietário. Onde a gente tem vacância abaixo de São Paulo, a região da Faria Lima, Vila Olímpia, Itaim, um fundo imobiliário com edifícios corporativos, a gente tá falando de laje corporativa aqui. Nessa região, cara... Muito caro também, né? E a possibilidade de aumentar o aluguel, o fluxo pros escritórios voltou. Apesar de ter muita gente trabalhando no home office, dá uma volta na Faria Lima, dá uma volta aqui na Paulista. Só o trânsito, os restaurantes lotados, mostram que as pessoas estão ali. Eu deixo... Gente, desculpa te interromper. Não, fala, fala. É que eu lembrei de uma fala muito engraçada de um humorista que eu adoro, o Renato Albani, que ele falou assim, você falou em home office? Ele falou assim no show, olha, pessoal, quando te perguntarem no que você trabalha, se você responder em home office, não é emprego. E eu dei tanta risada, porque realmente, você pergunta as pessoas, o que você trabalha? Trabalha em home office. Não, você não é, né? Aí, né? Você trabalha com alguma coisa. E eu achei muito engraçado o jeito que ele falou, para de falar isso, de que você trabalha em home office. Danilão, pegando o gancho no que você falou dos fundos imobiliários de papel, que estão surgindo oportunidades, você pode trazer alguns que você considera como boa oportunidade para os nossos telespectadores aqui? Legal. Alguns fundos de papéis que eu acho que tem qualidade, não é fundo arriscado e tem um desconto interessante em relação ao valor patrimonial. VCJR, ou RBRR, para quem é investidor qualificado, só tem o Canipe. São fundos de papéis que estão com desconto relevante em relação ao valor patrimonial. Sofreram um pouquinho com essa questão, a questão dos dividendos caíram por causa da inflação, mas é pontual. O preço vai voltar para o valor patrimonial. Quando? Mais cedo ou mais tarde. Quanto mais demorar, melhor para quem está acumulando patrimônio. Não é um trade, é um game de acumular o máximo de cota possível para receber o máximo de dividendos. Não tem muito segredo, né Danilo? Não tem, cara. Se você entender que os fundos imobiliários de tijolo, ali em março, estavam de graça, e os fundos imobiliários de papel estavam um pouco até caros, porque a Selic é super alta, pagando super dividendos, cara, o negócio inverteu. Quem comprou ali em março o fundo de tijolo, pum, igual o Danilo falou, que vai mudando os percentuais da carteira dele. Agora, os fundos de tijolo têm oportunidade, mas não está tão barato como estavam, mas os fundos de papel começam a apresentar oportunidades, né? Então, se você entender esse negócio, você vai ganhar dinheiro, né? Além do que, claro, ouvindo bons especialistas, assinando casas de análise interessantes, estudando também, né Carol? Exatamente. Um fundo, assim, recordista de pergunta, é o MXRF11. Tá. O que você acha desse fundo? E outra coisa, você acha que ele está caro, por exemplo, vale a pena, o iniciante vai comprar, vale a pena agora? Cara, tem um lance que eu brinco com a galera, assim, de fazer o test drive, né? Fazer o test drive no MXRF, é comprar uma cota por R$10, R$11, uma cota, para você ver como é que cai o dividendo na sua conta todo mês. Não é para, eu tenho R$30 mil para investir em fundo imobiliário, todo meu dinheiro é esse, então vou comprar tudo de MXRF11. Isso não é test drive, test drive é comprar uma cota, e aí você vai ver o dividendo, então vale a pena. Ah, investir no MXRF, eu acho um fundo ok, que tem um histórico de resultado ok, tem outros que eu acho mais interessante, mas hoje, hoje está caro, ele deve estar com uns 10% de ágio acima do valor patrimonial, não faz tanto sentido, já que você tem outros fundos de papéis mais descontados, aí você monitora e volta para ele em algum momento, não precisa vender, porque subiu, é para segurar, para continuar recebendo o dividendo e volta, vai voltar a comprar quando ele tiver com preço mais atrativo. E a questão do, do DEVA11, HCPR11, que tem gente que fala, eu estou comprando, é oportunidade. Você acha que é cilada agora? Então, esse fundo, a gente fez um relatório para o assinante, para os nossos assinantes, na semana passada, e esse relatório, para deixar ele público, a gente, eu li o relatório, fiz um vídeo, está no meu canal do YouTube lá, e aí, os principais pontos que eu vou trazer aqui, assim, é um fundo que está em situação complicada, porque os CRIs que eles investiram, financiam empreendimentos, que estão em situação complicada, muito multipropriedade, que é aquela fração de quarto de hotel, quando você viaja, o cara quer te vender uma fatia ali e tal. Tem muito loteamento também, de empresas que estão, inclusive, em recuperação judicial, algumas delas. Eles tiveram a exposição aqui no shopping, Feira da Madrugada, que é um shopping popular aqui em São Paulo. Teve um problema grande, né? Também está com um problema. O fundo tem muito problema, tem muito problema. A gente recomendou a venda do HCTR, né? A venda do HCTR, a gente até trocou ideia no WhatsApp, há um ano e meio atrás, mais ou menos. Foi em março de 2022, ou seja, o que é que... Muita gente até reclamou, ah, vocês estão doidos. Cara, quando a gente recomendou a venda, olha que curioso, né? Ele pagava 1,40 por quota, mais ou menos, 1,45, e foi a... Ele chegou a pagar 1,77 nos meses seguintes. Você fala que é totalmente contrário do que você está falando. Só que a gente estava apontando, não foi só a gente, não estou puxando, eu recomendo a venda. Uma galera, né? Vários analistas profissionais recomendaram a venda, baseada em fundamentos. Então, dupla exposição na dívida e no equity, coisa que acontece com o shopping, Feira da Madrugada. O que isso quer dizer? Cara, você está investindo na dívida daquele empreendimento. Se o cara não te pagar, você vai lá tentar executar a garantia, mas você também está investindo na outra ponta. Ou seja, você está, bem entre aspas, emprestando dinheiro para você mesmo. Isso complica a tua negociação. Então, isso foi uma coisa que a gente apontou na época. Outra coisa, eles estavam com alguns CRIs, quando chegavam na hora de começar a pagar a amortização, não tinham dinheiro para pagar. Então, os fundos faziam emissão e emitiam um novo CRI para pagar aquele, basicamente. Então, cara, isso é uma bola de neve. A gente apontou o risco na época. Se esse fundo cair abaixo do valor patrimonial, ele não vai conseguir fazer isso. Dificilmente um fundo consegue emitir abaixo do valor patrimonial. A gente tinha, esses riscos não eram apontados claramente no relatório gerencial. Melhorou até bastante o relatório gerencial. Verdade seja dita. Assim, a gente tinha vários problemas que, com o tempo, se provaram realidade. Pouco mais no HCTR, menos no DEVA, Versalhes, Tordes, mas também tinha problemas semelhantes. Eles são, a Devan e a Equitara, por exemplo, pertencem ao mesmo grupo controlador. Eles têm CRIs investidos e empreendimentos ali em conjunto. Então, assim, o problema de um estava no outro. Guardado as devidas proporções, exposto um pouco mais, um pouco menos. Então, tudo isso impacta o quê? Aquilo que eu comentei no comecinho, na capacidade de distribuição de dividendos no futuro. A gente quer receber dividendos? Esse dinheiro está vindo de onde? Desses empreendimentos. Será que tem condição de pagar? É o hotel, multipropriedade. A gente estava vindo num período de pandemia. O hotel ficou vazio na pandemia. Será que o pessoal está frequentando? O cara compra multipropriedade, é uma compra emocional. Você vai viajar com a tua esposa, tua filha, seu filho, não sei se é menino ou menina que vai nascer daqui. Menina. Menina. Você vai para um hotel desse, aquela compra emocional, cara. Bom, Andresão, você não quer comprar uma fatia desse quarto de hotel aqui em Gramado? Aí sua esposa feliz, o sorriso no rosto da sua filha lá, você vai lá, vou comprar isso aí, cara. Só que aí o custo das famílias vai aumentando, inflação. Pode ser que você não pague mais, né? O pai de família precisa pagar a escola, precisa pagar o plano de saúde. Será que ele vai cortar isso? A prestação da casa própria dele, às vezes? E comprou na emoção, né? Comprou na emoção. Que é um grande problema, que é a paz do cara desistir depois também. Então você tem um índice elevado de desistência e são justamente esses contratos que são o lastro desses CRIs. Beleza. Então, sim, na nossa visão, se provou verdade, era algo muito arriscado e acabou dando problema. Daqui pra frente, eu acho que a gestão, eu preciso partir desse princípio que eles até estão fazendo o máximo esforço pra recuperar a distribuição, recuperar a cotação, recuperar a confiança do mercado, mas são empreendimentos, são como business, pensando como business, na minha visão, tem gente que não concorda, eles ainda vão passar por dificuldade. Ainda tem uma elevada chance de passar por dificuldade. Então, mesmo somando competência da gestão, competência administrativa e tal, você tem que contar muito com o fator sorte. Assim, vale comprar hoje? Eu acho que não. Aí, quem já tem, deve manter, foi o que eu trouxe nesse vídeo que eu fiz lá no YouTube, a seguinte ponderação. Eu não gosto de usar aposta pro investimento. Não gosto. Eu gosto de investir em ativos que têm fundamento. Mas você precisa contar tanto com a sorte pra recuperação desses fundos, a variável sorte tem que estar ali nessa planilha sua, que a gente poderia chamar, vou apostar que esse fundo vai recuperar ou não. Aí eu jogo pro investidor. Quanto por cento do patrimônio que você poupou deixando de sair pra jantar com a tua esposa, com o teu marido, deixando de dar um presente pro teu filho, deixando de dar algo pra você mesmo, quanto por cento deste patrimônio que você saiu de casa pra trabalhar, ralou, você tá disposto a apostar. Ah, pra mim é um por cento, pro outro pode ser cinquenta por cento. Quem tinha muito também... A gente recebeu a gente recebeu mensagem de gente que tem quarenta por cento na HCTR hoje, depois das perdas de sessenta por cento. E eu tenho um amigo meu que colocou cem por cento do percentual dele de fundos imobiliários no DEVA11. Porque foi ganancioso olhando só a questão dos dividendos. Eu tinha DEVA11. Até na época eu conversei com o Danilo quando começou aquele monte de coisa, a gente trocando ideia, eu falei, pô Danilo, o que você acha? O negócio tá feio. É claro que o Danilo acompanha muito mais de perto do que eu. A gente tinha feito a comendação de venda na época também. Exatamente, você tinha falado, olha, eu acho que pode ter mais problemas aí. E na época eu vendi e já tava ali num certo prejuízo também, cara, e assim, faz parte do game, né? Mas eu tinha um percentual pequeno, né Danilo, em DEVA11. Não chegava nem a 5% da minha carteira de fundos imobiliários. Então se pegasse o patrimônio total não chegava a, sei lá, 1%. Então aquilo lá me afetou muito pouco. Por isso que a gente fala tanto na questão da diversificação pra proteção do patrimônio. Então a gente tem que saber fazer a coisa certa. Agora Danilo, VGHF11 também, que é um fundo que o pessoal pergunta muito aqui pra gente. O que você gosta desse fundo? Eu vou pedir perdão só pra te falar um lance dessa diversificação que eu acho importantíssimo. Quando você vai olhar a carteira feita analista profissional, muito investidor quer investir, eu vou investir tudo nesse fundo ou muito porque é o melhor fundo que eu encontrei. Cara, você vai pra um analista profissional que só olha o mercado o dia inteiro, ele não tem o menor fundo. Ele tem 10, 15, 20 sugestões na carteira porque ele sabe que ele vai errar em vários e vai acertar em outros. Na ideia do profissional obviamente é acertar mais do que errar. Mas se errar aquilo tá diluído na diversificação. Quem tinha 20 fundos na carteira e tinha o HCTR ele era 5% da carteira de fundo imobiliário. Não sofreu tanto? Não sofreu nada. Aquilo é 2,5% do patrimônio total do cara que ele recuperou em dividendos demais nesse período. Outra coisa que eu acho super importante falar, Danilo, desculpa te interromper. Imagina. É a questão de vender e comprar toda hora. Eu tenho um amigo que ele compra e vende, juro, ele me liga dois dias, ele liga hoje daqui dois dias ele liga. O que você acha? Eu vendo tal fundo eu vendo e compro? Calma, porque assim, é a longo prazo. Sim, sim. Então não dá pra ficar nesse gira-giri. Tem muita gente, acho que você, Danilo, deve receber inúmeras mensagens que as pessoas querem acertar parece que no dia, em uma semana. Então é muito complicado isso porque você tem que ter uma visão de longo prazo principalmente pros fundos imobiliários, né? Porque vai ali tem a sua renda mensal. Então, pessoal, cuidado com esse gira-gira de carteira. Ah, vou sair da bolsa dos fundos, agora vou pra renda fixa. A renda fixa... Esse gira-gira confunde vocês. Você tem uma estratégia, né? Bem determinada. Eu gosto disso. Carteira diversificada, quanto você quer ter ações? Quanto você quer ter fundo imobiliário? Quanto você quer ter renda fixa? E aí você vai comprando. E mantém aqueles percentuais, né? Uma hora ações vai estar com 25%, fundos imobiliários... Você quer ter 25% de ações e 25% de fundos imobiliários, um exemplo. Uma hora vai estar com 27% em ações, 23% em fundo imobiliário, deixa de comprar ações, compra fundo imobiliário. Não tem muito segredo. Agora voltando ao VGHF, o que você acha, Danilo? Cara, o fundo da Valor é um hedge fund, gosto, gosto do time de gestão que tá lá. Até mando um abraço pra Fernanda, que é amiga nossa, que tá lá, foi incorporar o time de gestão lá, que faz um trabalho sensacional. O fundo vem entregando bons resultados. Eu gosto dele também. Ele não tá com uma barganha pra comprar, ele deve estar um pouquinho acima ali do valor patrimonial. Então, assim, se você olhar um hedge fund, assim, que dá pra carregar um pouco mais, tem uns 5% de age em relação ao valor patrimonial, você ainda consegue entrar ali pagando justo, tá? Justo, sem grande barganha. Mas ele é um fundo que não tem uma barganha no momento, não. Mas eu gosto do trabalho, sim, do pessoal. O que você acha do JSRE11? Tem muita gente que tá com... né, que tá barato. Tá descontado pelo PVP, né? E muita gente tem dúvida. Vou ou não vou? Gosto bons imóveis. Acho que a gestão faz um bom trabalho também. Melhorou, inclusive, alguns prédios que eles adquiriram ali, que a gestão era feita anteriormente por outras casas. Acho que tem um desconto nele ainda ali. Eu não lembro que preço de cabeça, né? Ele é um fundo que a gente não tem ele na carteira hoje. Eu acho que 30%. Eu não lembro da nossa projeção pra te falar que ele tá com muito desconto ou pouco desconto. Mas ele ainda tem um desconto, sim, interessante. Eu acho que tava ali num 0,67, 0,70. Tava bem baixo, assim, o PVP do JSRE. A gestão do Safra, né? Porque, assim, uma das coisas mais importantes é a gestão. Eu vejo que as pessoas... Você falou de leitura. O que que acontece? As pessoas não querem ler os fatos relevantes. Elas têm... Porque é grande ali. Nas entrelinhas tem muito detalhe. Mas a gestão é muito importante. Porque, imagina, você tá colocando o teu dinheiro pro gestor. Porque, afinal de contas, ele muitas vezes tem, né, mais experiência e tudo mais. E aí, você não sabe o que tá acontecendo, quem é o gestor. É muito complicado. É a mesma coisa se você pegar o teu dinheiro e colocar na mão de qualquer pessoa, assim. Então, acho que a gestão é um dos pontos mais importantes. A gente acompanhou bastante o trabalho deles. A gente tinha o JSAF, que é um head fund deles. É um fundo que andou na nossa carteira esse ano. A nossa carteira, a gente divide lá uns fundos pra carrego de longo prazo, né, que a gente chama de estratégia clássica. E tem uma estratégia tática que é entrar em coisa descontada pra girar. Então, assim, o JSAF foi um fundo desse, do Safra, que a gente entrou no começo do ano. Deve ter saído um mês e meio atrás, mais ou menos. Então, a gente acompanhou bastante o trabalho deles. Eu gosto do trabalho que eles fazem lá. Quais são os melhores fundos de laje, na sua opinião? Não que estejam baratos. Nem sempre... Nem sempre o que é muito bom vai estar barato. Eu gosto muito do trabalho hoje do pessoal da VBI, que eles fazem lá no PVBI. PVBI tem... São quatro imóveis, não são? É, tem mais já. Mas só que é de excelência. São Paulo, né? É tudo Faria Lima ali, né? É, exato. JK. Localização é excelente. Eu gosto do trabalho que eles estão fazendo. Não lembro aqui questão de desconto de cabeça ou não pra falar se ele tem desconto hoje, mas eu gosto do pessoal... O Kenner Hill não é um fundo só de lajes, mas a forma que eles lidam com as lajes ali eu acho muito boa também. Eles mantêm a vacância muito abaixo da média de mercado, passaram pela própria pandemia tiveram... Todo mundo sofreu um pouquinho com vacância, mas eles sofreram menos. Então, eu gosto do trabalho. Eu tenho um fundo da Telus, né? Que é o Telus Properties, é o TEP11. Ele não é um fundo que tem imóveis prime de alta qualidade, são imóveis categoria B ali, vai. Mas eles têm feito um bom trabalho também de revitalização nos empreendimentos, reduzir o valor do condomínio, isso gera valor, né? Assim, é um pessoal que vem trabalhando bem. Os demais, eu gosto do HGRE, mas é um fundo que merece uma observação nesse processo de reciclagem de portfólio que eles estão fazendo, né? O HGREU foge um pouco de Lades, né? Vai mais pra um... É, o HGREU é renda urbana, né? Renda urbana. Você gosta do HGREU? Gosto, tá caro. O HGREU tá caro, mas gosto pra caramba. Eles têm feito um trabalho excelente, reciclagem de portfólio, vendendo muito acima do valor patrimonial que eu comentei aqui. E o fundo é obrigado a distribuir pros cotistas, né? O lucro da venda, então, dividendo, vai pra cima. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. A gente até percebe que nos fundos do Credit Suisse, em alguns meses pontuais, o pagamento de dividendos ele vem muito acima, né? Isso. Isso por quê, Danilo? Porque, assim, eles têm, por praxe, a forma deles trabalharem, se é um fundo imobiliário, tem que distribuir 95% do lucro, o resultado, dentro do semestre. Ele poderia pagar dividendos um mês só, se ele quisesse, mas o gestor sabe que o cotista quer dividendos todo mês. Então, eles não adotam uma política de ficar oscilando o dividendo. Você pensa, você tem vários imóveis ali, então, um atrasou o aluguel, o outro tá vazio, o outro foi ocupado, mas foi alugado com carência, ele vendeu imóveis, ele distribuiu o lucro, então, a geração de caixa oscila, mas ele tenta manter o dividendo o mais linear possível, tá? Isso é política deles. Só que ele tem que distribuir o restante pra dar aquela regra dos 95% no final do semestre. Então, no final do semestre, ele vai lá distribuir a diferença. Ele mantém um pouquinho abaixo da geração de maneira linear, tá? E aí, ele vem no final do mês, no final do semestre, os fundos da CSHG, quando a gente recomenda, cara, a gente faz a projeção de fluxo de caixa com o dividendo linear, que eles mantém muito naquela faixa mesmo, sem oscilar. Cara, o que vem é lucro. Então, você conseguir entrar com desconto ali é excelente. Fica até fácil pro analista trabalhar. E a questão, por exemplo, né, porque o HGRU, ele tem a maioria dos imóveis ali é lojas pernambucanas, né? Sim, sim. Isso te dá medo? Porque se der um problema como deu a Americanas, te dá, é um fundo que é pro pessoal ficar mais atento? Sim. Vou pegar um outro exemplo pra fazer um paralelo. A gente pega o TRXF, que ele tá, Pão de Açúcar, por exemplo. A gente vai ver nesses fundos de renda urbana essa característica de concentração de inquilino. Eu acho que é um segmento que deve crescer e talvez venham novos fundos aí, inclusive. Porque um varejista, qual o interesse do Pão de Açúcar vender uma loja? Qual o Pernambucano vender uma loja? Ele vai vender 30, 40, 50. Pra ele comprar, ele vai ter que concentrar naquele momento e depois ir crescendo pra diluir. Então, sim, existe o risco ali. Por outro lado, geralmente é contato atípico que vai dar uma estabilidade na renda. Aí você vai avaliar os imóveis. Será que esses imóveis são bons? Será que se o inquilino sair ou quebrar, eu consigo alugar pra alguém? Consigo vender pra alguém? E aí você vai diminuir, você vai calcular ali um prêmio de risco que você quer receber pra poder investir naquele fundo, né? Quanto que faz sentido eu investir aqui em função desse risco que eu tô correndo? Sim, você tá correndo um risco. E aí eu vou definir um preço teto, o que a gente faz em função do risco. Então, de repente, se fosse um fundo mais diversificado, eu poderia pagar um pouco mais por ele. Como tem esse risco, eu vou pagar um pouco menos. E o mais importante, a gente vai falar, nossa carteira recomendada hoje tem 20 fundos. Então, o investidor não vai ter mais de 5% em nenhum deles. Então, qualquer problema que passar por todos os nossos filtros não vai afetar o investidor. Porque se vai ser uma queda de 10%, 20%, ele vai perder ali 1% do patrimônio dele, 1,5%. Isso é uma queda irrecuperável. Não tô falando de oscilação. normal de bolsa. Então, cara, tranquilamente, você recupera aquilo com o dividendo, dá tempo com calma e elegância. Ó, vamos vender esse fundo, vamos colocar outro no lugar. A gente gosta muito de dar paz e tranquilidade também. Porque senão não adianta. No final do dia, o investidor fica maluco, né? Exatamente. Porque tem aquele investidor que ele fica o dia todo no home broker. Tem, tem. Fica lá, não investe um ponto, um câmbio, né? Um dólar, aí vai lá, nomezinho e tal. Isso é uma loucura, né? A gente fala muito dessa questão de emocional. Porque se for pra pessoa dormir mal, né, André, e ficar desesperado, é complicado, né, Danilo? Então, quer dizer, vocês priorizam a questão de ter essa... A gente constrói a carteira lá de fundo imobiliário, né? Que eu sou de fundo imobiliário, a gente tem outras carteiras lá também, mas a carteira de fundo imobiliário a gente tem alguns pilares pré-definidos, né? A gente não fica muito assim, ah, esse fundo é bom ou é ruim ou a gente vai recomendar porque pode valorizar. Não é só isso, né? Então, a gente quer bater o IFIX, óbvio, porque é uma carteira profissional. Eu quero entregar uma estratégia que o assinante consiga executar. E se eu ficar trocando os fundos da carteira toda hora, ninguém consegue executar. Você entrega o relatório para o cara sexta-feira, ele vai ler quarta-feira da semana seguinte. Não tem tempo, às vezes, de ir para o homebroker. Então, eu tenho que entregar uma estratégia, eu tenho que superar o mercado com uma estratégia que ele consiga executar. E, por fim, dá tranquilidade. O que eu chamo de tranquilidade? A gente está falando de ativo de renda variável, você vai variar a renda, mas eu quero que essa renda seja o mais estável possível e eliminar a possibilidade de surpresa negativa. Então, às vezes, eu tenho um fundo muito bom que tem um potencial de valorização, fundo, porque eu quero dar tranquilidade. O cara já está procurando um serviço profissional, não é para ter paz e eu vou ficar enchendo o cara de problema? Sim, e aí depois dá problema e... Exatamente. Aí já viu, né, Danilo? Exato, exato. Agora, Danilo, com a questão da reforma tributária, você acredita que os fundos imobiliários podem ter taxados aí via impostos os seus dividendos? Cara, eu acho que o governo vai querer tentar taxar tudo que puder, né? Mas eu acho que... A gente já teve tentativas anteriores com uma indústria muito menor. A gente tinha menos gestoras, menos fundos, menos investidores e a pressão contrária foi tanto que conseguiu fazer com que essa tributação não acontecesse. Então, eu acho que a possibilidade de não ser tributado é maior. Lembrando que a gente tem os fiagros agora na mesma lei, que são importantes para financiar o agronegócio, que é importante para o Brasil, que também são isentos. Então, eu acho que o governo não vai marcar um X, ó, vou tributar a FMI, ele vai tributar tudo. Ah, não, é ali no agro também? Mas ele vai olhar para dividendos de ação, ele vai arrumar uma baita de uma confusão, que vai ter todo mundo fazendo a pressão contrária antes, né? Antes de fazer. Então, acho que é um risco, mas é um risco que está fora do nosso controle. Sim. A gente tem que focar no que a gente consegue controlar. Diversificar a carteira e você não vai ter para onde correr. Se ele tributar tudo, vai estar tudo tributado, né? Exatamente. Não tem para onde correr. Não, não. Não vai mudar muito o cenário. Só que vai aumentar taxa imposto que a gente tem que pagar. Mas se vai estar tudo taxado, se ações vai ser taxado, fundos imobiliários, eu não acredito que fundos imobiliários sejam taxados, não. Eu também acho que não. vai mexer com muita coisa, porque nem você falou com o setor agro, com o setor imobiliário, CRI, CRA. Eu acho que o governo não tem mais a perder do que a ganhar. E é uma das que está crescendo, né? Exatamente. Se for tributar, deixa crescer mais tributar lá na frente. Por via das dúvidas, quando a gente faz a nossa projeção de fluxo, a gente compara muito com o cupom da NTNB que é tributada, né? Então, a gente considera essa possibilidade de tributação. Se não for tributada, é lucro. Se for, a gente fez uma projeção de preço baseado nisso para tijolo, né? Pelo menos para tijolo, a gente tem trabalhado nisso um pouco. E essa questão do agro, de fiagro? Você acha que está... Porque, assim, muita gente é em dúvida, é recente, você aconselha que tenha pelo menos um já na carteira? A gente tem uma carteira de fiagro lá na TIC. Eu não sou analista responsável, então eu vou dar uma visão geral aqui, tá? O agronegócio dentro de um fundo de investimento, tipo o fiagro, é recente. O agronegócio é antigo, né? Então, a gente tem bastante gente olhando para o agronegócio há muito tempo. Existe um risco maior nele, sim. Não à toa que o dividendo é maior. Algo para o investidor botar na cabeça. Dividendo de yield elevado é risco. Dividendo de yield são os dividendos pelo preço. Se o fundo for muito bom, o preço vai subir e aquele dividendo de yield vai ficar menor. Agora, se o fundo é arriscado, o pessoal não vai querer pagar muito. Quando você divide aqui um pelo outro, você vai ter um dividendo de yield elevado. A gente tem nos fiagro, que é basicamente fundo de papel, né? Eles vestem CRA. Mais elevado do que os fundos imobiliários de papéis. Até porque é um setor agro, né? Porque você tem um risco maior. Mas a gente tem, dentro dos fundos que existem, a gente tem ali uns três ou quatro que estão na carteira hoje. Eu não me lembro deles aqui mesmo para trazer. Não quero atravessar também nosso analista de água lá que está olhando isso mais de perto. Mas eu acho que é uma opção para você colocar na sua carteira. Então, vamos supor, vou dar um número aleatório. O cara tem lá oito fundos de tijolos e oito fundos de papéis. Cara, um desses fundos de papel, já que o fiagro hoje é basicamente papel, eu posso botar um fiagro ali para receber um pouco a mais. Desde que eu comprei com desconto, é um fundo que eu estou acompanhando ou com o analista que recomendou estar acompanhando. Aí você consegue... Agora, não é para pagar mais eu vou ter 30% da minha carteira de FH. Aí se dá um problema, né? É o problema da ganância. É a pimenta, né, cara? Quanto de pimenta você põe no prato? Você vai almoçar, cara. Põe aquela pimentinha ali ou põe um pouco. É, pô. É 1% do prato quando você já gera muito, né? Agora, Danilo, o cara que está ali com pouco dinheiro para começar a investir, às vezes ele fica meio tímido. Ele fala, poxa, mas eu tenho, sei lá, 200, 300 reais para começar. Pô, vou começar por fundo imobiliário que vai me pagar um dividendo XYZ, não vai me dar tanto agora. Tem um potencial mais limitado de valorização do que as ações. O que você tem a dizer para essa pessoa? Eu acho que o cara tem que ir avançando degrau para o degrau, né? Eu acho que tem que pôr o pé na renda fixa primeiro para começar a montar reserva de emergência. Mas você pensa assim, né? A gente fala de reserva de emergência em torno de seis meses. Você imagina uma pessoa que invista 10% do salário dela. Ela vai levar 10 meses para construir um mês, né? Então, seriam 60 meses para fazer a reserva. Não precisa esperar a reserva estar constituída para ir. Mas ele mantém a maior posição dele ali em renda fixa enquanto ele está aprendendo. Aí ele pode fazer o test drive. Até essa sugestão que a gente deu aqui no começo do programa para montar uma carteira de oito fundos, pegar dois ali de cada segmento. Cara, ele pode fazer isso. Se eu estou falando uma carteira de oito fundos imobiliários, dez, essa carteira é mil reais. Então, você pode montar essa carteira para quê? Para você ver o dividendo entrando, para você... Já anima, né? Todo mês. É isso. Ser investidor profissional é uma jornada. E os juros compostos deixa atuar. É no longo prazo, né? De pouquinho em pouquinho você começou hoje com 500 reais. Pô, no outro ano esses 500 reais podem já ter virado 5 mil. Você vai reinvestir nos dividendos. Exato. Essa é a ideia. Você vai reinvestir nos dividendos e aquilo vai virando uma bola de neve. e os juros compostos faz toda a diferença. Agora, Danilo, o que não comprar no mundo de fundos imobiliários? Cara, se o investidor é iniciante, se os caras estão investindo sozinho, eu sugiro fortemente que ele foque nos maiores segmentos. Vamos de novo lá. Laje, galpão, shopping. E aí você pode pegar os fofes, barra, redfunds e os fundos de papéis. Por quê? Esses cinco maiores segmentos. Porque eles existem há mais tempo. Porque tem mais gente olhando para eles. Você consegue fazer comparações, tá? Você vai pegar um fundo de laje, eu consigo comparar com outros fundos de laje. Se eu quero investir no HGRE, não adianta eu ler o relatório só do HGRE. Deixa eu ler o do JSRE também, BRCR também. Aí eu começo a fazer comparação. Esse está com vacância maior do que esse. Esse tem uma alavancagem maior do que esse. O cara consegue fazer comparação. Mas se eu quero investir em fundo imobiliário, que não é fiagro, né? Fundo imobiliário é uma coisa, o fiagro é outra. Mas se eu quero investir em fundo imobiliário do agronegócio, eu não tenho muitas opções. Eu tenho dois no mercado aí que investem em terra. Cara, eu vou comparar com o quê? Exato. O Betal, eu não tenho outro para fazer comparação. Eu vou ter que engolir aquilo que está ali. Você imagina um gestor falando para mim assim, olha, a vacância na Faria Lima hoje é 20%. Por isso que os nossos imóveis estão lá. Aí eu abro mais três e vejo que os imóveis de todos esses caras na Faria Lima estão culpados. Esse que está falando que está 20% que ele não consegue alugar deve ter algum problema. Ou com ele, ou com o imóvel, ou com o cara que faz o relatório, o estagiário e trouxe informação errada. Então, você consegue identificar. Isso é o estudar. Agora, se o cara está sendo analisado, está sendo orientado por um analista profissional, o analista está de olho em muita coisa. Então, ele pode ser que ele traga fundos aí fora desse escopo e aí tem alguém acompanhando. Monoativo, por exemplo, Danilo, entra no teu... Na nossa carteira hoje não, apesar de eu achar que pode ter oportunidade em alguns justamente pelo risco. O nosso objetivo é renda, né? Então, quanto mais ativos eu tiver, mais inquilinos potencialmente eu vou ter, mais fontes de renda, então mais seguro eu estarei. Então, para quê? Se eu tenho vários multi-inquilinos, e o tamanho do patrimônio, Danilo, é importante na sua opinião? Nós temos pessoas que vêm aqui sendo entrevistadas que eles falam, olha, para o iniciante é interessante ele olhar os fundos imobiliários com maior patrimônio, porque isso pode... Significa mais pessoas ali investindo, tem uma liquidez mais interessante, maior número de cotistas. Para você, isso é um diferencial ou não? Eu não gosto de partir desse princípio, apesar de ele ter razão em partes. Vamos supor, o investidor deve olhar fundo de um bilhão. É só um exemplo, não estou dizendo que seja isso. O cara vai olhar só o número. Então, assim, esquece o tamanho do patrimônio, abre o relatório gerencial e vê se tem vários imóveis lá e vê se tem vários inquilinos lá. Porque se tiver um monte de imóvel, ele tem um patrimônio grande. Agora, o que eu quero é levar o investidor a aprender a raciocinar e não botar uma faixa de um bilhão para cima é bom ou para baixo? Não é. E ele vai fazer isso como? Abrindo o relatório gerencial, vendo quantos imóveis estão lá dentro. Se tem vários imóveis, aquilo está bem diversificado. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E não focar, tem que ter 800 milhões para cima, 700 milhões para cima. Essa seria a grande pegada. E quando você vai para fundo de papel, por exemplo, é olhar se não tem muita concentração de patrimônio no mesmo CRI. Você abriu o relatório gerencial. Ah, cada CRI corresponde a 3, 4% do patrimônio. Cara, para vários CRI está em 3, 4% do patrimônio. Não, tem muitos. Porque se eu tiver CRI com 10, 15% do patrimônio, eu estou muito concentrado. Eu já eliminei. Quanto por cento do patrimônio isso é? Quantos milhões? Não importa. Vamos partir do raciocínio correto, da diversificação. E não do tamanho em si do valor daquele patrimônio. O DEVA11 e o HCTR estavam muito concentrados? Danilo? Eles tiveram algum... Teve até um ponto que a gente comentou do HCTR lá. Eles já tinham uns CRI com problemas. Problemas no sentido de estar tendo que rolar dívida, emitir um CRI para pagar outro. E eles vinham fazendo emissões e aumentando a concentração nesses mesmos CRIs. Contramão de que outros fundos raios sempre fizeram, que é diluir o patrimônio. Então, sim, ele tinha, sim, uma concentração em alguns CRIs e alguns grupos econômicos. E isso aí, obviamente, quando dá um problema, se você tivesse mais diversificado, esse problema seria menor. Então, é um risco. Dentro do setor, voltando ali para tijolo, qual o setor que você mais gosta? Cara, eu acho que o cara tem que ter hoje galpão e shopping, indiscutivelmente. Lá, a gente tem gente que não gosta muito, a gente realmente não tem tanto fundo assim, tem uns fundos bons, tipo HGRE, que eu gosto mais. A gente tem um portfólio que precisa ser reciclado, a gente tem fundos aí que tem um portfólio muito bom, como o BRCR, mas quando você olha para o histórico, tem alguns pontos ali discutidos. Quando você vai para shopping, para galpão, você tem menos pontos ali para você raciocinar um pouco mais, né? Então, acho que dentro do tijolo hoje, eu gosto mais de galpão e shopping. E shopping, qual que você gosta assim, de fundo? Tem cinco shoppings no investidor olhar só, na minha visão, né? Então, o HSML, o MOL, o VISC, o XP MOLs e o HGBS. Por quê? Muitos ativos, muitos inquilinos. Ah, shopping tal, é bom? É bom até, mas você tem um shopping só, né? Se tiver um vazamento de gás lá explodir, aconteceu em Osasco. Você está muito concentrado, né? Você está muito concentrado. Precisa correr esse risco? Ah, mas é da minha cidade, mas agora... Ah, você quer ter para falar para o seu amigo? Compra lá 1%, 2%. Mas, cara, não vai ser um pilar da tua carteira, né? Eu acho que não faz sentido, já que nós temos outros ali. E dentro desse escopo, hoje, 19 de março, 19 de setembro, né? De 2000 e... Quanto nós estamos aqui? 23? 23. Está passando tão rápido. Eu iria para o XP Malls e para o HGBS. Pode ser que daqui a um mês seja diferente, né? Porque eu acho que o preço que eles estão... Hoje, interessante, a estratégia que a gestão vem fazendo ali me agrada hoje também, mas essas coisas estão sempre mudando. O gestor está vendendo imóvel, comprando outro, fazendo emissão, mudando um pouco o portfólio. Então... E galpões logísticos? Já aproveitando a pergunta da Carol, quais são os melhores na sua opinião? Cara, tem vários bons, né? O HGLG é meio que unanimidade, né? A gente tem o fundo da Bresco, que eu gosto bastante também, é BRCO. A gente tem o BTLG, a gente tem o LVBI, que é excelente, da VBI, cara. Que é a mesma gestora lá do PVBI, né? Então, assim, tem... Você considera hoje o setor de galpões logísticos o setor mais seguro de fundos imobiliários? A gente teve em... Para contextualizar essa pergunta aí, antes da... Vou olhar a crise anterior, aquela crise que a gente passou no governo Dilma aqui, sem fazer referência ao governo e sem ao período. Muita gente concentrou em shopping naquela época, porque a gente também teve um problema com laje, né? A economia não vai bem, os escritórios não estão lotados. E os galpões, a gente não tinha um e-commerce tão pujante igual a gente tem hoje. Então, os galpões não estavam bombando naquela época. Então, o que muito investidor fez? Concentrou em shopping. Essa galera quebrou a cara na pandemia. Na pandemia, eu conheci gente que tinha 40, 45% do portfólio em shopping, porque é resiliente, ninguém imaginava que viria uma pandemia que impediria a circulação de pessoas. Então, eu não gosto da concentração. Mas eu acho que sim, se a gente olhar para shopping e galpão hoje, a gente está entre ali os mais seguros. Ah, então eu vou concentrar nisso porque é mais seguro? Não, porque a diversificação protege a gente, inclusive porque a gente não faz a menor ideia que possa acontecer, né? Como uma pandemia, por exemplo, que ninguém imaginava. Então, eu acho sim o segmento seguro, principalmente se você está olhando para fundo bem gerido, galpões aqui ao redor de São Paulo, sem discriminação em outras localizações, mas a maior demanda é aqui ainda, né? Então, apesar que o e-commerce vai levar esse mercado de galpões para o Brasil inteiro, sem dúvida, mas eu ainda prefiro aqui. Eu acho que se vier uma crise forte aqui, a gente vai sofrer menos. É, o XPLG também é um ótimo fundo, né? O pessoal gosta muito do XPLG também, né? Gosto do XPLG, gosto do VILG, tem vários. Porque o HG, muita gente fala assim, né? O HGLG, ah, ele está caro, mas o fundo é muito bom. Então, assim... Ele vai negociar um patamar mais elevado mesmo. O iniciante, ele vai começar ali por galpão, você acha que é válido? Mesmo estando um pouco... Cara, o HGLG, acho que ainda dá para entrar. O XPLG dá para entrar. Se a gente vai até citar ele aqui, o KNRI, que é um fundo que é metade galpão, metade laje, ele está caro. Na nossa visão, ele está caro. O HGLG está caro. Hoje, né? Com os dados que a gente tem hoje. Dados de juros de hoje, de juros futuros, não estou falando Selic, e de projeção de dividendos, que a gente consegue fazer sempre de maneira conservadora a gente faz, né? Então, acho que o HGLG ainda tem espaço para entrar. E... E é um fundo assim, que mesmo que você tenha uma correção na cotação, você não vai ter uma tragédia para acontecer, né? Sim. Então, o investidor entrar e perder 10 reais por cota, cara, isso faz a menor diferença. Estamos falando de um pouquinho, alguns dividendos, né? Ele vai estar ganhando em outro e tal. Então, não faz a menor diferença porque a gente não está olhando o lucro amanhã, daqui a seis meses. A gente está olhando daqui para o resto da nossa vida e a gente quer viver muito, né? Então... Ô Danilo, olhar para o longo prazo. Falando um pouco do... Né? Desse puxicho que deu com o DEVA11, HCTR11, muitas pessoas ficaram preocupadas, principalmente aqueles iniciantes, falando, meu Deus, eu não sabia que era tão volátil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para tranquilizar as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo também aí pelas plataformas de áudio. O porquê que elas não têm que se preocupar com isso? Porque o que aconteceu com o HCTR e o DEVA11 foi algo pontual, mas eu queria que você explicasse essa situação. Vou contar uma historinha rápida aqui. A gente fez uma campanha na TIC, campanha solidária. A gente teve prejuízo no HCTR, a gente dava um desconto na carteira. Só que o cara tinha que provar que teve desconto, né? Sim. E não podia falar que teve. Então o cara mandava o print e com os prints vinha a história. Tinha cara até com vergonha de mandar o print, a gente não compartilhou nada que não foi autorizado. E o cara contava a história dele. E você vê que a maioria dessas pessoas, elas... Vou puxar os números aqui. A gente tinha 500 mil investidores em 2019. A gente fez campanha, eu e outros analistas e tal, fizemos campanha para a gente tentar bater 500 mil investidores em 2019. A gente chegou mais ou menos com esse número no começo de 2020. Hoje a gente tem 2 milhões e 300 mil aí, praticamente. Cara, 70% do nosso mercado é leigo e inexperiente. Beleza. Então essa galera entrou nesse período. Eles entraram, é natural que o investidor olhe para o fundo que paga mais dividendos mesmo. E aí como o investidor estava olhando, e aí isso é um risco muito grande, que eu falo para a galera, cuidado com quem você acompanha, põe um filtro, não é porque o cara comunica bem que ele sabe, o cara tem que ter responsabilidade. Muito influencer fazia vídeo passando a mão na cabeça mesmo. Vocês devem ter visto vários. Sim. O pessoal fazia o vídeo passando a mão na cabeça, por quê? Porque se você... o objetivo do influencer sem responsabilidade, porque tem muito cara bom também, tem muito cara bom, mas o sem responsabilidade ele só quer o engajamento, ele não está preocupado com o outro. Claro. E engajamento é falar do que todo mundo quer ouvir. Para a pessoa não ficar chateada, que ela fala ufa, né? Então a gente tinha, naquela época a gente fez a recomendação, a gente apanhou demais, eu e outros colegas, eu fiz uma live com o Marcelo Fai, que é o grande analista de fundo imobiliário, com o Rodrigo Medeiros, que é o grande analista de fundo imobiliário, que todo mundo fez recomendação de venda na época, a gente apanhava, e a gente estava falando que vocês estão malucos, vocês viram o vídeo do fulano falando lá que o dividendo aumentou, cara, mas não é isso que eu estou apontando, eu estou falando que o negócio não está indo bem, que ele está rolando dívida, que ele tem dupla exposição na dívida e no equity, isso aí ninguém questionava. Então eu dou um alento para os investidores, passa a mão na cabeça dos investidores, que eles entraram no mercado onde eles não tinham filtro para buscar informação e muita gente, infelizmente, trazia uma informação perigosa até, porque o iniciante ele acha tudo que é recomendação, né? A gente estar falando aqui de qualquer fundo, o cara vai lá, é para comprar aquilo para o que eles falaram. E não é, a maioria das coisas não são recomendações mesmo. Mas chegamos ao fim dos high yield? Não, hipótese nenhuma. A gente tem high yield na Kinec, que performou bem, a gente tem o RBRY, a gente tem o KNHY lá, a gente tem alguns fundos middle com o próprio Habitat, que é um fundo high yield aí, high yield, faca na caveira, performou bem, não teve problema em CRI nenhum. Ou seja, é possível estruturar, gerenciar CRI e high yield sem ter problema. A gente teve o RSR, que é um fundo que eu gosto, chegou a ter problema em um ou outro CRI, executou a garantia, acho ok também, porque eu estou correndo um risco maior. Se eu estou indo para o high yield, eu estou correndo um risco maior. Eu tenho que ter certeza disso. Eu estou investindo em dívida, ok? Será que ninguém vai ficar sem pagar? Eu tenho que ser muito ingênuo para achar que não. Alguém vai ficar sem pagar. Por isso que a gente vai comprar com desconto, a gente vai monitorar, para eu ter essa margem de segurança. Uma carteira diversificada, uma carteira diversificada. Então, você sempre vai ver um CRI com problema, dois, três, num fundo que tem 50, 60, 70. De boa. E eu lembro que a gente chegou a falar de um fundo também que paga bons dividendos, que é o IRDM11. Na época, a gente até conversou um tempinho atrás. Legal. O IRDM11 chegou a dar um susto aí, né? Mas o que você acha do IRDM? O IRDM11 é um fundo que eu gosto. Eu acho que a gestão tem um histórico muito bom. O pessoal veio lá do VRTA antes. Então, é uma equipe que trabalha bem. Mas eu acho que eles erraram em alguns pontos ali, tá? Então, eles tiveram uma concentração elevada. Endeva, HCTR, alguns CRIs compartilhados, tá? Desse grupo. E demoraram para sair. Para dar um alívio para o gestor, ele não tem como sair fácil. Você tem lá 50 milhões, 60 milhões, 100 milhões alocados dos ativos. Você não consegue sair do dia para a noite. Você vai machucar a cotação no mercado. Você vai gerar um prejuízo contábil, né? Que vai prejudicar toda a distribuição de dividendos. Então, não é simples assim, tá? Essa saída. Eles vieram saindo, reduzindo posição, fazendo algo que eu acho acertado, que é diluindo o risco, aumentando o número de crise na carteira. Mas o fundo, por ter essa exposição, sofreu bastante na cotação. E aí veio uma outra coisa, que aí soma-se as duas, né? A gente tem inflação em queda no primeiro semestre inteiro, praticamente terminando na deflação de junho. E o IRDM, ele está majoritariamente exposto ao IPCA. Então, quando você tem essa queda na distribuição, o investidor associa, ah, tem aquele, ele investe em Deva, está pagando menos, bomba e você sai fora. Mas a gente fez isso aí, até vai virar material público nosso também, mas a gente fez lá um cenário de estresse. se ele tivesse 100% das perdas de todos, você não tem como partir do princípio que esses fundos não valem nada, né? Deva, vale alguma coisa. Esses CRIs não valem nada? Vale alguma coisa. Então, a gente estressou o cenário como se aquilo não valesse nada e a gente viu que o IRDM estava negociando ainda com algum patamar de desconto. Então, hoje, no preço de hoje, eu acho que ele está atrativo. Mas, mas, ressalvas, pimenta de prato. Quanto você vai botar de pimenta no seu prato? Ele é um high yield. Ele tem que estar em uma carteira diversificada, bem diluído ali, tá? Para facilitar a diversificação. Divida em partes iguais, eu falo para a galera. Como é que eu vou saber qual é mais arriscado para ter mais? Divida tudo em partes iguais ali. São 10% em cada um. Nós temos os high yield que nós falamos bastante aqui. IRDM, HCTR, DEVA11. Os high grade, que são aqueles mais bumbum na parede que eu costumo falar, mais seguros, que dão mais tranquilidade. Claro que não vão pagar super dividendos, mas eles te dão mais tranquilidade. Você pode citar alguns que você gosta bastante? Posso. Dois que eu já comentei aqui, o VCJR e o RBRR, que inclusive na data de hoje estão com desconto, né? Se você compra ele com desconto ali em relação ao valor patrimonial, você ainda vai ter um rendimento um pouquinho melhor. São dois, os fundos da Quineia, praticamente qualquer fundo da Quineia, fundo da CSHG, no HGCR, são todos fundos aí high grade que vão dar uma boa segurança para o investidor. O importante é comprar com um PVP de um para baixo ali, idealmente, né? Essa é a tua margem de segurança. Está acima, não compra, mantém na carteira. Ah, não dá para entrar agora? Uma hora espera, porque o mercado oscila, uma hora ele abre oportunidade e você entra. Então, vale ter, tem que ter na carteira. E fundos de fundos FOF? Porque tem muita gente que tem essa dúvida, né? Ah, você acha que vale a pena? Não? Por exemplo, o HFOF11. Tá. A gente surfou alguns FOFs esse ano na nossa carteira tática. Eles tinham o que a gente chama de duplo desconto, né? Porque a cotação do FOF estava com desconto. E dentro dele tinha cotas de outros fundos imobiliários que também estavam com desconto. Então, é duplo desconto. Com esses fundos aqui dentro valorizando, você vai valorizar a cota do FOF e ele vai vender esse fundo, vai bolsar a valorização, distribuir mais dividendos. Então, FOF abaixo do valor patrimonial, eu acho bem legal. Quando a gente olha longo prazo, dos FOFs que tem longo prazo, que tem FOF que não tem um prazo tão grande assim, a gente não vê um histórico muito bom de performance, assim, de superar o IFIX, superar a média de mercado. Até porque o FOF, ele meio que investe no contaciclo, né? Você pensa, pandemia estava tudo barato. Era a hora do gestor do FOF comprar pra caramba. Só que ele precisa de dinheiro. Ele não consegue fazer uma emissão. O mercado não quer entregar dinheiro pra ninguém com tudo derretendo. Quando tiver tudo caro, mercado bombando, William Bonner falando no Jornal Nacional de fundo imobiliário, aí ele consegue fazer uma emissão. Mas aí ele não consegue comprar barato. Ele até vai entrar através de outras emissões e tal. Ele tem algumas possibilidades, mas no geral ele vai ter essa dificuldade. Isso vai impactar a performance dele no médio e longo prazo. Então, FOF é um bom trade pra você entrar com bastantes contas em relação ao valor patrimonial e vender ali próximo do valor patrimonial. Esse modelo de FOF 2.0, que são os head funds, né? Ele investe também em CRI, ele investe também em ações do segmento imobiliário. O gestor tem uma flexibilidade maior pra poder mexer ali no portfólio e buscar. Então, eu acho que esses fundos, pra quem estiver pensando em carrego, farão mais sentido daqui pra frente. Talvez até os FOF se transformem em head funds aí no médio e longo prazo quando começarem a observar esse ponto, né? Não faz muito sentido você ter restrição no regulamento. Posso investir só em cota de fundo imobiliário. O HFOF, você gosta? Gosto, gosto. A gestora lá é excelente. As melhores FOFs do mercado hoje. Cara, é difícil falar melhor, André. A gente tem que olhar pensando no médio prazo, médio pra curto prazo, que é a minha visão pra esse tipo de ativo, é desconto. É mais desconto, né? Tá. Então, o melhor é aquele que eu conseguir olhar e ele tiver com desconto. Ele não tem ativos específicos, né? Não, ele gira muito. Ele tem uma carteira de fundos imobiliários. Quando você recebe o relatório gerencial, é do mês passado. Pode nem ser aquilo mais, né? Ah, eu gosto dessas posições que o cara já pode ter. Mudado tudo, né? Você só vai ficar sabendo mês que vem, exato. Então, você tem que confiar no trabalho da gestão e eles passam o racional. FOF é uma aula, né? O cara que lê relatório de FOF e o gestor tá escrevendo ali o que ele tá fazendo, o que ele tá olhando no mercado. Acho que Laje vai bombar, acho que Galpão não vai e tal. E ele tá lendo pra esse mesmo mercado que a gente tá olhando. Ele é um investidor de fundo imobiliário igual a gente. Então, quer aprender? Lê relatório gerencial de FOF. FOF é um bom fundo pra fazer um test drive, tá? Pra começar, né? Pra começar. Muitos iniciantes começam. Isso. E aí, você quer carregar o FOF? Compra sempre que tiver abaixo do valor patrimonial, tá? Mas eu acho que você consegue ter uma performance melhor vendendo ele próximo ao valor patrimonial e comprando outros fundos aí com desconto de outros segmentos, né? Tijolo e papel basicamente direto mesmo. Agora, Danilo, uma carteira bem montada hoje, bem diversificada, qual percentual, vamos falar por mês, que a gente pode obter com uma carteira hoje, nos dias de hoje? Segura, segura pra um investidor que não quer muita adrenalina. Hoje, eu acho que um 0,8 por mês, assim, mais ou menos. Tá ótimo, 0,8. Limpo de imposto, né? Limpo de imposto. Dá pra ter mais com mais risco, tá? Mas aí, você começa a entrar naquela pegada de perfil de investidor, etc. Uma carteira segura, tranquila, sem muito susto, né? 0,8 por cento ao mês ali, hoje dá pra fazer uma. E a declaração de imposto de renda, hein, Danilo? Muitas pessoas perguntam pra gente, mas como é que funciona? É muito delicado? O que você acha? Sabe que eu sempre falava, assim, da declaração, né? Ah, diversifica. O pessoal fala, pô, mas quando diversificar vai me dar muito trabalho na minha declaração de imposto de renda. Esse ano, eu fiz aquela pré-preenchida lá, primeira vez que eu fiz aquilo. Cara, ela bateu, assim, 90%. A calculadora, né? Você já põe ali ou não? Cara, eu não botei calculadora. Lá no programa da Receita, você consegue fazer um ou outro ali que teve uma divergência. Mas se o ano 90% bateu, eu acredito que isso vai ser aprimorado. Então, tá muito fácil. Eu acho que tá bem moleza. A declaração de imposto de renda vai ser cada vez. Mas é importante, o Daniel, eu até queria que você comentasse sobre isso, essa questão de pagar quando vende, sabe? Porque o pessoal se confunde. Ah, sim, sim, sim. Se você vender a cota e tiver lucro, você tem que pagar 20% de imposto até o último dia útil do mês seguinte, né? Você tem que fazer esse pagamento. Os dividendos são isentos de imposto de renda. Exato. Agora, comprou um fundo um mês por 120, você teve 20 reais de lucro, você vai pagar 20% sobre o lucro, ou seja, sobre os 20 reais. Então, é uma pergunta muito importante que a Carol fez, porque as pessoas, às vezes, elas têm dúvida. Ah, mas então é isento completamente de imposto? Não. Os dividendos, sim, mas o lucro da operação de compra e venda, você tem que pagar. É uma pergunta interessante da Carol. Agora, quantos por cento que o investidor pode ter de fundos imobiliários na carteira? Por exemplo, o cara fala, eu amo fundos imobiliários, quero ter, tirando a minha reserva de emergência, obviamente, quero ter tudo em fundos imobiliários. Eu acho que não deve, não deve, porque você quer, antes de você querer ter tudo em fundos imobiliários, você quer ter paz, sossego e tranquilidade. Então, o que pode acontecer? Não sei, mas é justamente por não saber o que pode acontecer que a gente diversifica. Eu também não gosto da ideia de ter tudo em ações, eu sei que tem gente que tem, eu sei que tem gente que tem tudo em fundo imobiliário, mas eu gosto da ideia da carteira diversificada. A minha carteira, em termos de renda variável, vai para 50% em fundo imobiliário, 50% em ações. renda fixa, para mim, para mim, Danilo, é mais na reserva de emergência mesmo, tá? Agora, o investidor vai ter que dosar isso, cara. Além da reserva de emergência, eu acho que um bom comecinho é o cara partir para um terço, um terço, um terço, um terço renda fixa, um terço ações, um terço imobiliário. Ah, mas eu não estou muito agressivo em renda variável? Não, porque você já fez a tua reserva de emergência, né? E aí você vai dosando. Essa volatilidade está legal? A oscilação de preço está te incomodando? Tá, tá, tem incomodando. Então, eu vou precisar ter mais renda fixa e menos um pouco de ações, entendeu? Ah, eu quero mais dividendos, então tem que ter mais ações de dividendos, mais fundo imobiliário. O que você quer? A gente não é contra o C, contra o V um do outro, né? O investidor vai ter que fazer esse exercício. O perfil conta muito. Por exemplo, comparando eu e o André, né? O André é muito mais agressivo que eu, A reserva é menor. Eu não, eu já sou mais conservador, então eu prefiro aumentar um pouco. Mas isso é perfil. O André tem esse perfil, ele aguenta mais, ações. Eu tenho um pouquinho de moedas digitais, eu tenho ativos nos Estados Unidos entre ações, ETFs e REITs. Perfeito, bem diversificado. E 20% eu tô em renda fixa, mas... Eu tenho um perfil um pouco mais conservador, embora não seja tanto, né? Mas o André aguenta mais. Então, isso aí é muito importante, não é nem o... É o emocional mesmo, porque senão a pessoa vai... Isso aqui é muito importante, a gente tá falando, porque o perfil conta muito. A pessoa fala, eu sou arrojada, mas daí dá uma queda na bolsa, ela vai, meu Deus, desespera, sai bem. Mas quando o cara começa, por exemplo, no meu caso, 80% em renda variável, quando você começa a entender a função dos dividendos em torno da sua carteira, você começa a ficar tranquilo. Porque independente da variação, você vai ter lá um X de dividendos por mês. Dividendo não vem da cotação, ele vem do negócio performante. Exatamente. Então, você é sócio de empresas, você é dono de imóveis junto aos fundos imobiliários, você tem ali os produtos de renda fixa. E quando você começa a entender que todo mês tá caindo dividendos pra você, você começa a se preocupar menos com a volatilidade, da sua estrutura, do seu patrimônio. Até porque também, como a gente sempre fala, que a gente gosta de investir nos Estados Unidos, se a Bolsa Brasil passar uma dificuldade muito grande, a gente tem a valorização do dólar. E aí também equaliza a questão do seu patrimônio. Então, o meu patrimônio, apesar de estar em 80% em renda variável, ele acaba sendo pouco volátil. Hoje você tem 50% em fundos imobiliários e como é que tá o restante? A minha alocação alva é 50% em fundos imobiliários, 50% em ações. Ainda tô com um pouco mais em fundo imobiliário. Eu tive uma concentração maior há um tempo atrás que eu venho buscando essa recuperação com ações. Então, eu tenho a minha reserva de emergência em renda fixa, tenho uns ETFzinhos ali no exterior, mas eu tô majoritariamente em Brasil, renda fixa. Minha diversificação poderia ser melhor. E as ações, Danilo? Quais são ações assim que você não tira da carteira? Cara, hoje eu sigo a nossa carteira da TIC lá, a gente tem uma carteira de dividendos, tá? Mas eu gosto de... Eu tenho umas posições mais antigas, mas a minha... Eu gosto muito de banco, eu gosto de seguradora, eu gosto de elétrica pra receber dividendos, né? Mas hoje eu nem analiso mais ações, né? Hoje eu tô tão enfiado, profissionalmente enfiado em fundo imobiliário, a gente tem a casa de análise de investimento pra fazer o administrativo dela, que a gente tem a nossa análise de ações, né? Assim, o que vem de novidade a gente coloca de lá. Mas eu tenho umas posições que eu carrego antigo, Itaú, tem Itaúsa também, enfim, eu gosto pelos dividendos, eu sou mais dividendo mesmo. Você é a favor de comprar casa própria, Danilo? O que você pensa? Baita pergunta. Porque hoje as pessoas perguntam, poxa, vou viver de aluguel, invisto em... Vem da minha casa, invisto em fundos imobiliários e pago aluguel com os dividendos. O que fazer? O que você tem a dizer pra essas pessoas que têm essas dúvidas? Eu tinha um apartamento próprio, contar a minha história aqui, né? Eu tinha um apartamento próprio que tinha, sei lá, uns 100 metros quadrados, mais ou menos. Eu vendi esse apartamento e mudei pra uma casa maior, bem maior, de aluguel. Com a ideia de que nunca mais eu ia ter imóvel na minha vida. Mudei pra casa de aluguel, nunca mais eu vou ter imóvel na minha vida. Cara, a minha família foi tão feliz ali, minha esposa, meus filhos, que eu falei, cara, a gente precisa comprar essa casa. Ela era no condomínio que a gente queria, na frente do clube, bem localizada pras crianças e tal. Então, o que que eu acho no final das contas, assim, que não é uma decisão financeira. No final das contas, estar feliz, ver a família feliz, é mais importante do que eu lacrar com saldo maior na corretora. Sem dúvida. Lacrar pra mim mesmo, né? Porque você não vai ficar exibindo essas coisas na internet. Agora, eu pelo menos não, né? Mas, você tem coisas que tem uma importância maior. Então, eu acho que essa decisão é extremamente pessoal. Não é uma decisão financeira. Finança pessoal, ou seja, falar de dinheiro pra pessoa, eu acho que é 50% finanças. A gente vai entrar em matemática financeira. Pô, mas eu não poderia pegar o dinheiro em fundo imobiliário e pagar esse aluguel? Poderia. Mas aí, eu vou entrar na questão pessoal. Pessoal, eu quero o meu filho brincando ali e eu vendo daqui. Eu vou pra academia. Meu filho era pequenininho, hoje tá com 6 anos. Eu deixava ele dormindo no sofá e eu via ele na academia do outro lado. Então, eu queria aquela casa porque eu tava feliz ali. Então, vamos comprar essa casa. Sim. É pra isso que a gente trabalha. É um sonho, né? É pra isso que a gente trabalha e investe. Exato. Isso daqui a 20 anos, filho fora de casa, você não precisa mais, você vende e investe dinheiro. A vida é dinâmica, né? Exato. Mas eu acho que a decisão da casa própria não é financeira. Ela é uma decisão mais pessoal, emocional e é isso, cara. E pro cara que quer comprar imóvel como investimento? Ou pra colocar pra alugar? Ou pra revender? Então, nesse caso, eu acho que o imobiliário é mais interessante. Eu tenho até grandes amigos aí que são corretores e tal, mas os caras conseguem comprar imóveis com uma baita barganha às vezes. Mas a época entende muito também, né? Mas mesmo assim, cara, você compra um belo do imóvel, você tá todo ele na mão de um inquilino só. A gente viu na pandemia clientes, a gente faz a consultoria lá, tem clientes que tem patrimônio de fundo no lugar e tem imóvel físico também, que não abre mão de ter. Cara, na pandemia tava todo mundo com dificuldade. O inquilino tá atrasando o seu aluguel. Você não tá recebendo, ah, mas eu preciso de dinheiro pra comer, mas eu não vou te pagar. E o juiz não vai te despejar. Olha, olha o que passou essa galera que dependia de aluguel. E eu acho que mesmo pra comprar, Daniel, por exemplo, tem gente que fala, ah, se você comprar um apartamento na planta, se você vender ele depois de três anos, você vai ganhar, cara, que seja 40% de lucro. Só que você vai correr vários riscos, porque, e se a construtora não entregar o imóvel? Pode acontecer. E se a prefeitura ou o bombeiro não der as licenças pra liberar o imóvel? Então, você pode ter alguns problemas. E aquele imóvel que pode ser entregue daqui dois, três anos, pode demorar cinco, seis, e teu dinheiro tá parado. E a gente trabalhando com uma renda fixa, vamos falar, tem renda fixa. A gente trabalhando com uma renda fixa no Brasil, vamos colocar uma média de 11, 12%, por quatro anos a gente tá falando já de... Esses quase 40% que você falou. Sem juros compostos. Sem risco. Sem risco. E aí é o seguinte, o cara vai te entregar esse apartamento sem piso, você vai ter que imobiliar, vai ter que botar o armário na cozinha, no banheiro, você vai ter que buscar o inquilino, o cara não faz muito a conta, assim, eu recebo tanto por cento de aluguel, mas você tá descontando que você tem que pagar imposto, 27,5, né? Você tá descontando os meses que o seu apartamento ficou vazio, aí eu recebo de aluguel quando você alugar, fica três meses vazio. Você dá um mês de carência pro cara lá que vai pintar teu apartamento e tal. Assim, se você colocar tudo isso na conta, a única desculpa semi-aceitável é que o cara, é que ali eu tô vendo o meu imóvel e tal, e aí é falta de educação financeira. Se você estudar, você entender que você entrou de sócio no imóvel, através de fundo imobiliário, vai lá no shopping, tomar um café, passa na frente do galpão lá. Cara, teve um amigo meu que comprou um apartamento, ele entrou até no capital social, que tem alguns esquemas de construtoras que você entra, antes até de ter o terreno ali, você entra como sócio, né? Claro que eles colocam o valor bem abaixo. Então, vamos falar assim, sei lá, 10 mil reais o metro quadrado em certa região, né? Aí você conseguiu comprar por 6 mil, com 40% de desconto. O cara fala, pô, peguei com 40% de desconto, cara. Tá, até você conseguir revender, vamos colocar aí três anos. Cara, na renda fixa, você já se pagou. Então assim, o que parece uma grande oportunidade, você comprando imóvel com desconto pra depois revender, muitas vezes, cara, você bobeou, porque de março pra cá, a gente tem os fundos imobiliários de shopping, até que o Danilo citou vários aqui, se valorizaram 30%. Então assim, foi o que você falou, é falta de educação financeira, porque se o cara tiver noção que o fundo imobiliário também se valoriza... Só dividendo, você leva 10% ao ano. Exatamente. Fácil. Fora valorização. Fora valorização, sem se preocupar com inquilino, como você... Ah, mas não tem problema de vacância? Tem, não tem cliente não paga? Isso é seu. Mas eu vou dividir aquilo em vários imóveis. Exatamente. Fora que o imóvel físico também tem os seus riscos, né? Sim, exato. Como a gente falou, ou comprou na planta, não entregar, ou comprou pra alugar e o inquilino, às vezes, não te paga, pode detonar seu imóvel, tem vários riscos. Agora, Danilo, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que se chama Ping Pong, que nós vamos te fazer algumas perguntas, e aí você tem que decidir entre um e outro. Nós vamos te colocar aqui na parede. Mas antes de mais nada, já quero pedir pra você aquele joinha esperto, tá aqui embaixo, não custa nada, é de graça, e ajuda muito a gente a manter esse canal gratuito pra você. Tá certo? E não se esqueça também, confira se você está inscrito no canal Irmãos Dias Podcast pra que você não perca nada do que a gente traz aqui pra você. Eu vou te fazer algumas perguntas, Danilo, e aí você tem que escolher entre um e o outro. Tá certo? Vai mandar duas bombas aí. Vamos lá. MXRF11 ou IRDM11? Cara, preço de hoje, IRDM11. VRTA11 ou RBRR11? RBRR11. XPML11 ou MOL11? XPML11. HGLG11 ou XPLG11? HGLG. BCFF11 ou HFOF11? HFOF, sem dúvida. JSRE11 ou HGRE11? HGRE11. HGRU11 ou TRXF11? Aí é punk, hein? Preço de hoje, tá? Cotação de hoje, TRXF. Para se aposentar, renda fixa ou fundos imobiliários? Cara, eu acho que a carteira é diversificada. A minha vai ser mais concentrada em fundo imobiliário, mas eu vou ter minha renda fixa também, né? Legal, o Danilo não fugiu, hein? Tá bem mais do que hoje. Tá aprovado, não tentou nem titubear aqui, não tentou nem driblar, gente, Carol. O Danilo é prático, objetivo, eu gosto disso, porque ele é bem didático, mas é breve, né? E isso é muito fácil também, é muito mais tranquilo, descomplicado. Para quem tá ouvindo, né? Para quem tá ouvindo facilita. Para quem tá ouvindo, né? Fica mais descomplicado. Danilo, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. você fala onde o pessoal te encontra, a sua casa, né? De análise. Obrigado demais pelo convite, sou fã de vocês aqui, enfim, acho legal pra caramba. Bom, eu tô nas redes sociais, arroba Danilo G Bastos, então eu tô no Instagram, principalmente, produzindo conteúdo a rodo lá, no Twitter, no YouTube, arroba Danilo G Bastos, o pessoal me acha, se digitar isso no Google lá, ele já direciona pras redes. A nossa casa de análise é a Ticker Research, nas minhas redes você tem o link também, a gente tem carteira recomendada de ações, de fundos imobiliários, de fiagro, de fiinfra, ativo no exterior, renda fixa lançando agora, e a gente começou agora com o Elf também, fazendo gestão do patrimônio da galera, então, quiser investir com a minha ajuda, vai ser um prazer receber qualquer um lá. Que legal, Danilo. Poxa, baita prazer, é a segunda vez, né Danilo? Segunda vez, cara. Segunda vez aqui no nosso podcast. Pessoal, e esse podcast, como diz a Carol, é pra você. A gente quer levar a educação financeira cada vez mais pros brasileiros, a nossa ideia aqui do podcast é que a gente possa fazer as pessoas, primeiro, parar de ter dívidas, e segundo ponto, começar a investir bem. Tá certo? Então, da minha parte, quero te agradecer muito. Estamos aqui, a Maia, uma hora e quinze, praticamente, só trazendo conteúdo pra vocês, focado hoje em fundos imobiliários. Vocês estão de parabéns por já estar dando o primeiro passo, buscando conteúdo aqui, buscando educação financeira. Bom, da minha parte, um grande abraço pra você e até a próxima. Da minha parte, meu amor, um grande beijo, fiquem com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil, até o próximo vídeo. Tchau.